Estão abertas as inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos para jovens e adolescentes de baixa renda. Quem tem até 28 anos pode se inscrever. São quase 300 vagas. Vamos saber mais com a repórter Adriana Cimino. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos. Esses cursos estão sendo oferecidos pelo Ampliar, que é um programa de formação de jovens e adolescentes em risco social. As principais áreas nas quais eles estão distribuídos são a administrativa e a de beleza. Quem vai falar mais sobre esses cursos para a gente é a dona Maria Helena Mauade, que é presidente do Ampliar. Dona Maria Helena, quais são os principais cursos que vocês estão oferecendo? Boa tarde. Boa tarde. Os cursos que têm mais solicitação são os cursos na parte administrativa, de recepcionista e administração. Ainda tem também os da parte de beleza, que também são muito solicitados, que é aí nas três áreas, cabelo, manicure e maquiagem. E quais são os requisitos para se inscrever nesses cursos? Para se inscrever, eles precisam comprovar a renda familiar até três salários mínimos, comprovar a faixa etária, que vai no administrativo 14 a 24, beleza 18 a 28. E também está cursando ou ter terminado o curso regular, escola regular. Ótimo. Obrigada pelas suas informações, dona Maria Helena. Quem se interessou pode buscar mais informações ou até fazer a inscrição por meio do site ampliar.org.br. Gabriela. Obrigada, Adriana, pelas informações. Obrigada, Adriana, pelas informações.